Salve rapaziada, geração gamer chegando e começando mais uma série de rumo ao estralato de goleiro E eu sei que tu tava com saudade, o nosso personagem já chega querendo o grande objetivo da carreira Que será vencer uma copa do mundo com a seleção brasileira E é justamente por esse motivo ele é brasileiro Em relação ao nome ainda não decidimos, mas o apelido dele é Garra E prontinho, tá criado aí o nosso goleiraço, o Garra Ele tem um estilo todo diferenciado, o cara sempre vai mudar o cabelo, vai dar uma parada nas mechas Um goleiro canhoto assim como é a marca do geração gamer Temos duas opções de goleiro, ele pode ser um goleiro defensivo que fica bem rente a linha do gol Mas pode ser um ofensivo que faz tipo um pivô como o Manuel Neuer do Bayern de Munique e da seleção alemã Vamos de ofensivo então Opa, olha só mano, demos sorte hein, começando com o overall de 70 Os pontos positivos dele estão na impulsão 78, contato físico 77, reflexos de goleiro 78 e 82 no alcance Bom demais né, vai ser um jogador muito rápido ali pra saltar E agora é onde a gente não consegue controlar qual será o primeiro time da carreira dele Caramba, assinou com o Botafogo de São Paulo, mais conhecido como Botafogo de Ribeirão Preto Olha o Garra aí moleque Estamos aí na série B e esses são os times que vão disputar Ali tá 2020, mas é atualizado 2023 Vocês não perceberam o Garra tem 1,93m A gente vai crescer mais um pouquinho, 1,90m aliás né Com 17 anos até os 20 ele cresce mais um pouco A ideia é tentar chegar nos 2 metros ou próximo disso Nosso treinamento tá dessa forma, mas vamos ao nosso estilo Investindo pesadíssimo em habilidade de goleiro Sobre defesa não adianta porque ela só funciona pra jogadores de linha Então vamos aproveitar ali também pra encher a barrinha de velocidade Resistência não precisa, ele não vai cansar E a gente pode forçar em chute E cara, ele tem que ter um pouco de habilidade né E o chute também pra repor a bola Vamos deixar 3 em passe pra ter a qualidade na saída dela Em breve a gente vai escolher as habilidades E já deixa aí nos comentários Eu acredito que a gente já pode escolher a primeira Que será pegador de pênaltis Pra essa habilidade vamos ter que tirar pontos nas outras por enquanto Então vamos treinar pegador de pênaltis pra 100 dias E ele vai em busca E não é só série B, a gente tá na primeira fase da Copa do Brasil Onde vamos encarar o time da Chapecoense Temos várias opções de luvas aí no Mercadão da Bola E também nos shoppings né Mas a gente não tem grana Estamos iniciando nossa carreira com uma luva bem simplesinha E é essa que vocês estão vendo aí na tela E a chuteira também da Lotto É a que a gente conseguiu comprar Mas é óbvio que vamos tentar patrocínios de Nike, Adidas, Puma Enfim, temos 100 variedades de chuteiras É muita coisa Dá pra usar o ano inteiro, a temporada inteira A série inteira Estreia na Copa do Brasil O Garra tá no banco de reservas E sempre vamos jogar no nível lenda Mas como eu iniciei a série Só tenho estrela Assim que a gente desbloquear Vamos no máximo do máximo E conseguimos vencer a Chapecoense por 4x2 Primeiro jogo em Ribeirão Preto Excelente notícia Pro jogo da volta Estamos escalados como goleiro titular E olha como é o nosso time atualmente mano Tem uma chuva de centro-avantes Pontas, tudo ali no banco de reservas O time é focado realmente no ataque Jogamos com um trio ofensivo E caras, os goleiros que vão disputar com a gente Além do Garra que tá com a 24 Temos o Rafael Pascoal, 61 de over E o outro goleiro É o David, 69 Ou seja, demos muita sorte A gente tem o maior overall dos 3 goleiros Sei que a gente não tem moral por enquanto Mas vamos pedir a número 12 Que essa aí é uma camisa Que a gente vai tentar carregar por toda a carreira Bora naquele clima de estreia Início de série E se vocês querem a continuação do nosso goleirão Garra Já vai comentando aí os possíveis nomes verdadeiros pra ele E deixa o like mano Vamos tentar bater 2 mil nesse primeiro episódio Pra eu entender se vocês realmente querem a continuação E se você é novo, caiu de paraquedas Seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho E me sigam também no Geração Gamer 2 Que é o nosso canal de futebol mobile Aí vem a chapa em Maranhão A gente tem 2 gols de vantagem 4x2 a primeira partida Vamos ver aí como será o início do goleirão Capricha ali na primeira partida Já gostei que a gente pegou sem dar rebote Reposição ali por baixo Vamos tentar um lançamento Ver como tá o nosso passe Marcação já aperta Aí não pode brincar Mas a gente inverteu bem aí com o lateral esquerdo Caraca moleque defesaça Essa eu vou deixar no replay pra gente ver Dá uma ligada Saída equivocada do nosso zagueirão Meteu ali no peito do atacante da chapa Do meio campista né Aí eles mandaram um chute Com 70 de over A gente conseguiu espalmar pra escanteio Excelente defesa Já pra ir dando aquela confiança No início da carreira né Bruno Nazário vem Primeiro pau Caramba hein Passou perto demais Aí tem mais uma bola Bruno Nazário vem É o segundo escanteio Aquele teve desvio da nossa defesa Vai no primeiro pau No segundo Boa boa Goleirão garra Tem que achar espaço né Todo mundo marcado Vamos ter que dar balão pra frente Terminou o primeiro tempo Achei o início bem promissor A gente tá seguro A gente não tá dando rebote bobo Fizemos duas defesas E estamos passando confiança Pra nossa zaga Tem a chapa vindo Pedro Perotti Tava ali A gente saiu muito bem do gol também Vamos repor essa bola É o passe de mão Ainda não estamos muito bem né A gente tentou ali pro lateral Acabou indo lá pro meio Olha o Pedro no cantinho Cara Eu demorei pra ter o reflexo do puro Do pulo Mas parece que ele fez aquela de Torcer pra bola não entrar né O golpe de vista Dá uma ligada Chute veio A gente só ameaçou saltar A bola ia muito longe Tem mais chapecoense aí O Marquinhos Bateu no canto Segura firme E goleirão garra Só dá a chapecoense E a pressão do time de Santa Catarina Tá gigante Goleirão garra Tá pegando até vento Por enquanto E a chapa E segue tocando ó Bola por cima pro zagueirão Léo que já se atirou pro ataque Pedro Perotti bate Mas o juizão tava marcando impedimento Do centro avante da chape Botafogo tá numa retranca absurda E a chape só vem chegando Batida pra fora Mais uma chance dos caras Vai acabar o jogo Vamos rifar É lá pro meio Fim de papo Pai Na nossa estreia Fomos muito seguros ali no gol Não tomamos nenhum E classificamos aí o Botafogo Pra segunda fase Tô curtindo esse início hein E passaram aí também O Guarani O Vila Nova O Londrina Nos gols feitos O Grêmio O Novo Horizontino O Galo Aliás o Atlético Goianiense né A Ponte A gente passou E o Havaí também Já temos o nosso adversário Da segunda fase É o poderoso São Paulo Tivemos nota 6,5 no início Pra quem não tá sabendo Rumo ao estralato de goleiro As notas realmente sempre são baixas É difícil ter uma nota 7 pra cima Apesar da grande atuação A gente ainda tá no início da carreira Estamos no banco desse primeiro jogo Botafogo até que foi bem hein Jogando no Morumbi Perdemos por apenas 1 a 0 E boa notícia Ganhamos a número 12 Mas olha só Estamos fora até do banco de reservas Pro jogo da volta E fomos eliminados Na prorrogação Caraca mano Só nos resta então Iniciar aí o campeonato brasileiro E mostrar o nosso potencial Pra nos tornarmos artilheiro Não mano Goleiro titular E a notícia é boa Estamos aí como titular do time E conseguimos a habilidade De pegador de pênaltis Já que a gente foi eliminado Da Copa do Brasil Passaram-se alguns meses Excelente mano Agora podemos escolher uma outra habilidade Ou deixar aí de início Pra vocês decidirem nos comentários Vamos distribuir esses pontos Em chute Em passe E também velocidade Principalmente Pra ele ser rápido Ali no gol Vamos lá pro jogo Estreia contra o time Do Londrina E a gente tá jogando No nosso mando de campo A nossa casa E olha que maneiro Né véi Até o banco de reservas Tem o logo Do Botafogo E é o estádio original Todo criado Pela equipe De Best Tem todos os estádios De todos os times Brasileiros Série A Série B Série C E até Série D Bola tá rolando hein pai Vamos lá Com a nossa Número 12 Agora Primeiro ataque É do Londrina O Mirandinha Tá com a passe de bola Ninguém tá marcando Os caras tão dando espaço Véi Não pode né Pelo amor de Deus Deixar o cara Ter essa tranquilidade Pra tocar ali Ou cruzar Aí a gente tá pedindo Pra tomar gol Tá dentro hein Tá dentro mano Gol do Botafogo Gol do Salatiero Deve ser o nosso centroavante Hoje Nessa partida E olha o que eu falei Os caras tem as faces mano Até o Botafogo Tem face Todo mundo tem Todo mundo ali Tá de boa E a torcida Tá vibrando Replay do nosso gol Foi uma jogada Que começou ali Pela direita Até o cruzamento Pro nosso artilheiro Subir mais alto Que todo mundo Londrina vem Em busca do empate Aí no finalzinho Da primeira etapa Mirandinha novamente Ó É o cara que sempre Tá livre Cruzou no primeiro pau Vai que é Agarra Agarra Meu goleirão E a reposição Tá como Tá boa É demais Quem sabe Aí um contra-ataque Mas parece que o Botafogo Só quer segurar um a zero Os caras tão voltando Bola Sendo que poderiam Ir pra frente né Pra tentar A última jogada Vai ter bola levantada Aí na nossa área O João Paulo do Londrina Meteu na segunda trave A gente veio fechando ali Pra não dar espaço Mas passou por todo mundo E olha a reposição de bola Não dá pra jogar na frente Vamos sair com o nosso lateral aqui Cara Quase que eu errei né Mandei muito atrás Mais uma do Londrina Mais uma com Mirandinha Livre Leve e solto Desde o primeiro minuto da partida Ele toca na frente Bateu no canto Cara Essa aí foi só nos olhos Não tinha o que fazer Cara Deu uma sabucada ali no cantinho Pra nossa sorte Ela não foi no gol Ela passou muito perto Mas a gente tá bom de reflexo Conseguimos pular aí juntos Mas era uma bola Quase que indefensável Agora a reposição vai melhorando Já toca pro cara E saindo na frente Mais um hein véi Mais uma bola na rede Tá comemorando o segundo Do Salatiel De olho nesse cara Tem alguns jogadores aí Do Botafogo Que vieram O som da base E esses sim Estão com faces genéricas Mas aí ó Salatiel na rede De novo de cabeça Tá impedido mano Tá impedido Nada Defesa Passa do Garra Agarra Goleirão Garra Pegamos uma No vento mano Só no movimento ali Pra fechar o ângulo E evitar o primeiro Do Londrina 45 minutos ali Dois de acréscimo Não vamos tomar o gol mano Fecha ali Pra gente tentar Ser titular A gente não pode levar gol De jeito nenhum A fase tá boa Ele pegou tudo no primeiro jogo Tá pegando tudo no segundo Defesa do Botafogo Tá ali pressionada Vamos pedir essa bola Ah mano Não acredito que o cara fez isso Eu pedi pra rifar lá pra frente Vai ter mais um esquenteio João Paulo na batida Olha o Londrina Querendo acabar com a nossa festa Por que véi Não pode levar gol De jeito nenhum Tiago Ribeiro bateu Explodindo a marcação Do Botafogo Bate pro meio Fim de papo mano Grande estreia Dois a zero A gente faz o dever de casa E a gente mostra pro treinador Que temos sim potencial Aí todos os times ali Os placares Dessa primeira rodada Estamos aí no objetivo É óbvio De ficar entre os quatro primeiros Pra conseguir o acesso A série A E a notícia tá maneira hein Tivemos mais um overall subindo Pela primeira vez aliás né Chegamos a 71 E o moleque tá subindo Principalmente no reflexo Pra 7 e 9 E o alcance de goleiro Segue em 8 e 2 As duas partidas Que tivemos chance E a gente foi muito bem É por esse motivo Que o treinador Nos coloca novamente Pra essa partida Jogando aqui Na ressacada Todos os estádios Da série B Estão lindos demais E a torcida do Havaí Não tá curtindo muito o time né Tem bem espaço vazio ali ó Primeiro ataque É do time da casa Guilherme Santos Eu já vou avisando vocês Que mano Empatar aqui na ressacada É um bom resultado pra gente Então vamos fazer a nossa parte Que é não deixar passar nada Já segura a primeira Vamos dar a saída lá na beirada A reposição de bola A gente tem que treinar Uma habilidade especial Que ele repõe ela mais rasante O passe sai mais caprichado Do que esse chute Que vai lá no espaço E depois desce Aí o Ricardo Bueno né Tentou passar ali Pediu falta O juiz não deu Mas a vantagem ainda É do time do Havaí O Leão vem chegando hein Tapa no Guilherme Santos Fecha a gente Fecha a galera Fecha Ah mano Ai cara Eu falei pros caras fecharem Vai E eu demorei realmente Pra soltar O nosso reflexo ainda Não é um dos melhores Mas essa bola Era muito defensável Ou pelo menos A gente poderia Chegar mais nela né Ficamos aí ó Bem lento Pra soltar A gente demorou Pra cacete Agora é a jogada Pra gente empatar Esse jogo Vem cruzamento E escorou de cabeça Era o Salatiel mano Parece que o time do Botafogo Só joga em cima Aí pro Salatiel Início do segundo tempo Ele recebe Pra fazer o gol Mas o chute ali Não tá bom não Olha o espaço Que o Eduardo Dominou ali Cruzamento Perigosíssimo Defesaça Agarra 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 Aí vem no escanteio Fechadinho De novo Passou por todo mundo Tá viva essa bola Pelo amor de Deus Todo escanteio deles É um veneno Vem mais um Mais um Tirou Tirou em cima da linha A gente saltou Só pra sair na foto Como os caras ganham Bola pelo alto Ainda tem jogada Jean Kleber Rachou espaço Encaixa moleque Mostra que não é De bater roupa Bate pra frente Essa aí 1x0 A gente aprende Com os erros E parece que ele Já ficou ligado Nada de demorar Pra saltar Que pode ser evitado Um gol Como foi o caso De agora Uma vitória E uma derrota Já nos coloca Aí na nona posição Bora ver se a gente Vai ter chance Pro próximo jogo E agora com o apoio Da nossa torcida Vamos encarar O adversário Que a gente eliminou Na Copa do Brasil Estádio Santa Cruz Recebe o time da Chape E eu vou avisando Que o centroavante Titular deles hoje É o Ribamar Se a gente tomar gol Do Ribamar Aí pode parar Véi E a nossa primeira partida Debaixo de um temporal Vamos ver como O nosso goleirão Vai se comportar Já que a bola Vai estar extremamente Escorregadia E a visão Vai ficar embaçada Ele já levou Até a mão no rosto Ali Não sei se vocês Perceberam Travessão E caraca Moleque Incrível Vamos ver o lance Olha só Como a Chape chegou Aí a bola Veio encobrindo A gente A gente tem que ficar Atento A gente tem que ficar atento Nesse lance Também Mas Chapecoense Olha o Ederson Girou Bateu Spalma Boa moleque Boa garra É isso aí Meu paredão Cara Estou curtindo Esse goleiro Ele tem talento Ele mostra vontade Ele não se abate Com o erro Contra o Havaí Gramado Extremamente Molhado Ele não patina Olha como o cara Mano Os efeitos gráficos Estão incríveis Nesse jogo Aí o Bruno Nazário Já mete mais Uma Venenosa Sobrou com a Chape Bola com ele Mais um cruzamento Era para o Ribamar Ronei vem trazendo ela Levantou na segunda Trava E para o Ribamar De novo Camisa 22 Sendo acionado Já perde essa bola Que vamos sair no talento Opções Opções Quero opções Moleque Boa bola Boa bola O time está lá no ataque É o último lance Vamos ver essa jogada Aqui do meio campo Tem bola Cruzada Erraram totalmente Deu bola para a Chapecoense Vai acabando o jogo A gente desperdiça O último ataque Mano Zero a zero Estamos com o Moral Quarto jogo seguido Como titular Agora no Moisés Luccarelli Para encarar o time da Ponte Que deve estar em boa fase O estádio está lotado Mano Não tem nenhum banquinho Ali disponível Vamos ver se a gente Pega tudo Gramado que não está Muito bom Parece Mais um futebol De várzea Galera da Ponte Preta Tem que dar uma arrumada Nisso E cara Agora é a jogada É para meter um a zero Ali para ficar de boa Não Não é possível Mano Elvis dominando Batendo nas costas Do nosso defensor Quase deu ruim Que essa bola Ia sobrar Para o atacante Deles Tem mais Ponte Preta Descendo ali O Botafogo Eu estou preocupadíssimo Com o nosso ataque Já é o terceiro jogo Se eu não me engano Seguido Que a gente não marca A Ponte também Está tentando ali Aos trancos e barrancos Bola passando Por todo mundo Vai que é nossa Vou dar opção Para ele Rola para o pai Isso Já vamos inverter Lá na beirada Para tentar Uma jogada No ataque Foi boa Tem mais Ponte Preta Tem aí o Elvis Tentando passar Entre dois Pediu falta A juizão Não deu Seguiu o lance Aí não Isso Rifa time Mais uma voltando O empate aqui Está bom Pelo que a gente fez De pesaça De pesaça Tira daí Mano Pelo amor de Deus Grande atuação Aí do Garra Sendo sincero Né velho Nesse início aí O ataque não está funcionando Mas a gente está fazendo Nossa parte Estamos pegando Tudo que dá Aí mano Só a falha Realmente contra o Havaí E caímos aí para a 11ª posição Situação não é boa Mas também não está tão ruim assim É só o início da Série B Só que ainda não cravamos Nossa vaga de titular Estamos no banco Contra o Atlético Goianiense Certa forma valeu demais Porque o Botafogo Venceu por 4 a 2 E agora Subimos para oitavo Voltamos a ter chance No jogo contra o Guarani De Campinas Mas isso No próximo episódio Caso vocês queiram A continuação é claro Bora deixar o like Tamo junto sempre Curtam os dois vídeos da tela Continuem no Geração Gamer E até a próxima E mais Tchau Tchau